Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 25 de março, em Oricuri, no auditório da Nonageres, o lançamento oficial da Sexta Fecol, Feira do Comércio de Oricuri. No evento, compareceram autoridades, empresários, comerciantes e a população em geral. Ainda aqui no lançamento da Sexta Fecol, Feira do Comércio de Oricuri, ao meu lado, a Cis Júnior, presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Oricuri. O tema deste ano é muito interessante porque tem a ver com a Copa do Mundo, é a Feira Campeã em Negócios. O povo de Oricuri, o povo da região, pode esperar realmente isso dessa Fecol? Olha Bruno, com certeza, a gente está sentindo assim uma energia muito positiva e acredita que realmente essa Fecol se supere sobre todas as outras e que realmente a gente consiga atingir o nosso objetivo que é fazer grandes negócios, trazer grandes empresas e fazer com que realmente Oricuri apareça no cenário regional, estadual e nacional como uma cidade de potencial econômico, social e cultural na região do Ararito. Quais as novidades para essa Sexta Edição? Olha Bruno, são inúmeras, né? O tema é bem, retrata bem o futebol, a Seleção Brasileira. E a gente vai estar homenageando a Seleção Brasileira e a Fecol vai ser transformada em uma arena. Você quando chegar na Fecol, você vai estar entrando na arena Fecol. Toda estrutura, tipo uma arena com uma grama sintética na entrada, todo o layout e logomarca trabalhando, homenageando a nossa seleção e muitos estandes, até de empresas de nível nacional, já confirmaram presença na Fecol. E outro diferencial que eu podia destacar também é o estando do Sebrae, o Sebrae Tech, que vai estar na Sexta Fecol, onde os comerciantes, empresários, podem agendar uma consulta com o Sebrae. Onde o Sebrae vai estar orientando a sua empresa, onde ele pode estar melhor investindo, em uma reforma, em uma logomarca, no layout. Então, é um estando diferenciado que vai estar à disposição de todos os comerciantes dentro da Fecol. Outra coisa interessante também que a gente pode destacar é o trabalho dentro das redes sociais, onde a gente vai divulgar o evento. A gente, o Sebrae, em parceria com o CDL, acabou de contratar uma empresa que desenvolveu o site da feira, também uma página do Facebook, onde a gente vai estar divulgando tudo o que vai acontecer dentro da feira, com a quantidade regressiva para o dia do evento. Então, são alguns diferenciais que a gente pode estar antecipando, mas que muitas novidades ainda vão pintar, inclusive algumas atrações artísticas e culturais, a gente vai estar trazendo diferenciada para essa Fecol. A reportagem da TV Nordeste também conversou com Lucélia Barros, gerente regional do Sebrae Unidade Sertão do Araripe. Ela falou sobre a importância do evento e sobre a consultoria que o Sebrae dará nesses três dias de evento. A Sexta Fecol já é um evento consolidado na região do Araripe, onde ele traz oportunidades, inovação, negócios. É um momento, é um evento socioeconômico que é realizado no município de Oricuri, com 82 expositores, com várias marcas diferenciadas, onde todos têm a preocupação de sempre ter uma inovação, de apresentar de uma forma organizada, planejada, criativa, um diferencial para o seu cliente, para o consumidor final. E o Sebrae, dentro dessa proposta, nessa sexta edição, vem com o seu stand trazer soluções para os pequenos negócios. Como será essa forma de atendimento do Sebrae? As pessoas que se interessarem em querer conhecer um pouco mais sobre o seu negócio, sobre o que pode desenvolver, qual é a proposta de valor da sua empresa, quem são os seus clientes, quais são os seus canais de relacionamento, como é que você diz aos seus clientes que você existe, que a sua empresa existe, o que é que você faz para fidelizar o seu cliente. Enfim, tem uma série de ações e de soluções que o Sebrae oferece que podem otimizar os resultados financeiros das empresas. Então, nós estaremos presentes com nove consultores na área de comunicação, desenvolvimento de site, criação de identidade visual, entre outros serviços, para que esses empresários do município de Oricuri ou de outros municípios que estejam aqui presentes possam ter acesso a essa informação, a esse conhecimento, levando isso para a sua empresa para que possa otimizar os resultados financeiros, a sua lucratividade dentro do seu espaço e dos produtos que essas empresas oferecem. O secretário municipal de administração, Jailson Bezerra, que representou o poder executivo municipal no lançamento oficial dessa sexta FECOL, falou sobre a contrapartida do município e a importância que ela traz para a economia de Oricuri. É, com certeza, o prefeito Cedro de Preto se sentou com o Assis Juno, junto com a assistente da CDL, e lá foi resolvido a parte da prefeitura, que a prefeitura vai entrar com a estrutura do evento e vai colocar uma equipe de secretários do início ao fim junto à CDL, para que o evento seja bem organizado e seja de boa qualidade, onde é um evento que está hoje homenageando a Copa do Mundo, a seleção brasileira no Oricuri. Como vimos aí, uma marquete muito linda, que para o Oricuri merece, foi muito elogiado pela nossa diretora regional do SEBRAE. Então, o nosso comércio está muito forte. Se Deus quiser, vai ser uma feira de muito sucesso. Estou aqui agora com o Niedia Mendes, que é a gerente-geral da Popular Móveis de Oricuri, e vai contar para a gente, Niedia, como é a importância de um evento como esse para o comércio de Oricuri, para o comércio local, já que você trabalha diretamente nesse comércio que vem crescendo a cada ano. Boa noite. Boa noite. Boa noite a toda a equipe da TV Nordeste. Bom, participar da FECOL é a mesma coisa que permanecer no comércio e querer ter uma visibilidade na região toda. Então, é o sexto ano e é a sexta edição que nós vamos participar, com muito orgulho. Participar de uma feira interessante, que realmente, assim, a cada ano, vem aumentando o seu público com um sucesso muito bom. As novidades no estande da Popular na feira desse ano. Conta para a gente. Bom, nós estávamos esperando a abertura da feira, para que a gente possa saber, ver o layout, ver a arquitetura da feira, para que a gente possa, a partir de agora, começar a trabalhar em cima disso. Então, final de março, abril e maio, a gente vai trabalhar em cima da FECOL. Durante o lançamento da sexta FECOL, houve também a palestra com o tema, o desafio do varejo. Quem trouxe esse tema tão importante para os participantes desse evento foi Steven Albuquerque, palestrante, que vai contar um pouco para a gente o que representa esse tema com a FECOL, com a Feira do Comércio de Oricuri. Bom, esse foi um tema para mostrar que o comércio está diferente. Tem novas formas de realizar comércio, que não é só o padrão da loja. A gente tem um comércio hoje na internet, muito forte, a gente tem um comércio porta a porta, a gente tem um comércio de catálogo. Então, tem várias formas de comércio. E isso é importante para mostrar que o que era uma tendência antiga de aquele comércio padrão, isso mudou. O cliente está diferente, o comércio está diferente, a concorrência está diferente. E a feira vem com esse conceito, de dar mais uma oportunidade para a valorização do comércio, que é mais uma forma de aproximar o comércio com o seu público. Como você vê a questão do varejo, principalmente em cidades do interior do estado? Bom, a gente vê que algumas cidades estão muito fortes no varejo e estão virando referência nisso. Oricuri é uma delas, então é uma chance de aproveitar. Porque esse comércio varejista daqui extrapola só o município de Oricuri e passa a atender clientes de toda a região. Então, isso é muito importante. E com isso, vem uma necessidade de capacitar esse varejo, de capacitar esse lojista, para que ele tenha uma postura diferente, para que ele tenha uma abordagem diferente, para atender esse consumidor que está cada vez mais exigente.